Só neste mês, seis presos foram assassinados em unidades prisionais da capital Um outro detento foi ferido na CCPJ do Anil Foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu e morreu As últimas três mortes se deram em um intervalo de tempo de 72 horas Ou seja, uma morte por dia E no ano de 2013, já foram 28 homicídios no sistema prisional de São Luís É uma gestão que precisa de um apoio institucional mais forte para poder implementar mudanças E ela não consegue esse apoio institucional por enquanto até agora Com relação ao atual momento crítico do sistema prisional da capital São Luís A ordem dos advogados do Brasil, seccional Maranhão, vai cobrar não só do governo do estado Medidas resolutivas, mas também de organizações estrangeiras Para que os órgãos de fiscalização da ONU tenham atenção ao que ocorre hoje no estado do Maranhão O juiz da primeira vara de execuções penais solicitou da CEJAP que em um prazo de 60 dias Ou seja, até o final de outubro, a divisão de presos seja feita de acordo com o regime Presos provisórios, condenados e no regime semiaberto E deve facilitar a aplicação de políticas públicas voltadas para o sistema carcerário Na hora em que se implementam essas políticas de ressocialização Qual é a consequência? O resgate do preso para si mesmo, para a sua família E o resgate dele para a sociedade Ou seja, vai se evitar que ele, ao retornar ao convívio social Ele volte a praticar crimes novamente E o resgate dele para a sociedade